Cuidado, compadre, aguenta, compadibilizado, que os anados cantam mais boas, mais sóbiam. Você pensava que o Real Plano era caro de bois? Eu vi que não queria andar voando nesses bichos. Isso, Maria, ai, minha nossa senhora das arturas, meu Deus, que bom que desceram na cabeça da gente a ideia da gente andar voando e o Real Plano pra parar nessas arturas. Aí com essa volta e vira e vira e volta, eu acho que nós não volta é mais, porque eu já tô sentindo um vizinho no corpo, um zarneciro e um estampo. Eu tô aí com a boca que não enxergo nada, menininho, só me amargando, com a coisa medonha e parece que eu não ouço nada pelo nariz e não sinto cheiro nenhum pelos ouvidos. Ah, pois eu tô sentindo. Olha aí que cheiro da nave e da gasolina, parece que anda o automóvel aqui pro cima. Você tá hoje, você não tá vendo que nessas arturas não tem garagem? Você sabe onde é que nós estamos? Olha pra baixo essa ranha seu, parece Débora Vila e Fulminha. Ih, te agarra, compadre, te agarra aí na asa do bicho. Parece que ele agora vai fazer o tag de lupine e o parafuro. Ele pode voar e até emborcar, eu só não quero é que ele tenha o tag nos pulos da morte. Ih, meu Deus, eu não enxergo mais nada. Não tenha medo, não, compadre, eu tô tremendo. Fala com ele aí, perdeceu. Ô, seu piloto, tira os óculos pra ouvir o que eu tô dizendo, seu piloto, ô, seu piloto. Não xinga o homem de piloto, piloto é nome de cachorro, rapaz. É viador, seu viador, ô, seu viador. Passa a vontade de dizer que nós estamos morrendo de medo. Esperem aí, ô, só falta a guerra, já estamos em terra. Bonito, viva a nossa aviação, ô, ele. Viva, 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 viva o povo. Viva, viva. Viva o nosso aviação, viva a nossa aviação. Viva o nosso aviação, viva o nosso santo do mal. Seu poço aviação, faz favor de me dizer, esse bicho campo voa sem a gente suspender. Viva o nosso aviação, viva o nosso aviação. Viva o nosso aviação, viva o nosso aviação. Viva o nosso aviação, viva o nosso aviação. Viva o nosso aviação, viva o nosso santo do mal. Viva o nosso aviação, viva o nosso santo do mal. Viva o raio de som verde, queimou toda a festana. Viva o nosso aviação, viva o nosso aviação. Viva o nosso aviação, viva o nosso santo do mal. O povo todo pensava quando ele desceu no mundo. Que era um pedáculo do céu, que vinha do céu caindo. Viva o nosso aviação, viva o nosso aviação. Viva o nosso santo do mal, o nosso tempo já passou. O portativo já morreu, mas o nosso aviação, a gente não se esqueceu. Viva o nosso aviação, viva o nosso aviação. Viva o nosso aviação, viva o nosso santo do mal.